Bom, hoje chegou o dia da imunização do pessoal da Politécnica, né? A gente vai conversar com a Deildo Fress, que também veio aqui acompanhar e que vai falar um pouco dessa emoção, na verdade, porque essa vacinação, essa imunização, é a esperança de todo mundo, né? A Deildo, hoje chegou a vez de vocês, enfim, era o que era esperado por cada um de vocês, porque é uma esperança a mais contra a Covid-19. É, realmente, nós como profissionais da segurança pública, estamos sempre, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, os agentes penitenciários, né? A Polícia Penal, estamos à frente aí, não em momento em algum nós deixamos de atuar durante toda essa época de pandemia. Então, para nós é um alívio, assim, receber hoje a segunda dose da vacina e esperar, né, com muita fé que essa vacina chegue a toda a população, a todos aqueles que precisam ser imunizados, assim como nós fomos hoje. Da Polícia Técnica, quantos foram imunizados já ao todo? A nossa equipe é uma equipe reduzida, de nove profissionais, então, os nove foram totalmente imunizados na data de hoje. Com essa imunização, vocês podem desempenhar um trabalho mais tranquilo, com mais segurança? Ah, com certeza, né? A gente fica mais leve, nós ficamos mais à vontade, então, com certeza, nós vamos desempenhar as nossas atribuições de uma maneira mais efetiva e com mais tranquilidade. ... ... ...